Legenda Adriana Zanotto 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 Isso dá uma massa muscular que enche toda essa área. Esses músculos permitem aos animais fecharem as mandíbulas sobre outros animais muito grandes e darem uma mordida poderosa. Ele não teria dificuldade alguma em cortar um animal como eu, no meio, numa mordida só. Podemos dizer que os tiranossauros tinham um punhado de facas para carne. E se você tem um punhado de facas para carne, obviamente você come carne. Sabemos que os tiranossauros comiam carne, sabemos que eles comiam dinossauros, porque temos provas. Isto é um pedaço de gíbula, um osso de canela de um dinossauro ornitorrínco. Esse osso da canela, na verdade, tem fendas, marcas de dentes de mordidas de um tiranossauro. O que é interessante é que tem a marca de um furo e nesta marca, dentro do osso, ficou a ponta de um dente de tiranossauro. Então essa é uma prova absoluta de que os tiranossauros comiam carne, que eles comiam outros dinossauros. Mas não é prova de que o tiranossauro matou este animal em particular. Mas o exame de perícia de outro ornitorrínco, feita por Ken Carpenter, oferece provas mais contundentes de que o tiranossauro era um poderoso, mas nem sempre bem sucedido predador. Eu estive envolvido num trabalho de detetive com este esqueleto, focalizando mais ao redor da área danificada, esta parte da cauda. Se olharmos aqui, veremos que parte desta espinha está faltando. Acontece que há um grande afundamento aqui, e se eu pegasse um dente de tiranossauro, veríamos que ele cabe muito bem nesta perfuração. É mais provável, então, que esta parte da vértebra tenha sido arrancada por um tiranossauro rex, que estava atacando na parte traseira direita. Agora, o que é interessante, é que o osso volta a crescer ao redor da espinha, bem como em volta de algumas das marcas de perfurações de dentes, nestas adjacências, indicando que este animal sobreviveu ao ataque. E o único animal grande o bastante vivo naquela época, com mandíbulas poderosas para furar este osso, era o tiranossauro rex. Isso mostra, sem deixar dúvidas, que o tiranossauro rex era um predador, e não um abôtre, como alguns pensaram. Não, não um abôtre, como alguns pensaram. Não, não um abôtre, como alguns pensaram. Durante o último século, as terras íngremes da América do Norte gradualmente forneceram as primeiras pistas para um grande enigma pré-histórico Provas de como o tiranossauro vivia Muitos cientistas estão convencidos agora de que descobriram também a razão dele ter morrido Uma faixa estreita de sedimento marca o fim da era dos dinossauros e o começo do surgimento dos mamíferos O limite entre dois períodos geológicos O limite Cretáceo Terciário está muito bem definido nesse afloramento onde temos escavado O limite real é conhecido devido a uma faixa de lama muito estreita que se depositou há 65 milhões de anos Podemos reconhecê-lo numa escala global E isso nos diz que algo bem específico aconteceu naquela época, na era geológica Havia um mineral raro chamado irídio, achado na lama Ele foi trazido para cá por um asteroide que chocou-se com o planeta Mas isso causou realmente a extinção dos dinossauros? Certamente parece ter tido efeitos devastadores Os fósseis de plantas além do limite nos dizem que havia florestas exuberantes nessa região E pelos prados que nós conhecemos como hoje antes do limite E bem antes da divisa, em alguns sedimentos que eu estudei temos um pântano típico de cipresses Tais como o pântano vazio dos cipresses que se acha na parte sudeste dos Estados Unidos E acima das fronteiras não existem árvores de cipresses Não existe nada naqueles restos acima do limite que nos diga que o pântano cercava a região Ele sumiu, portanto alguma coisa aconteceu com aquela divisa Ele nivelava a floresta A vegetação que existia foi literalmente destruída Essa única catástrofe matou o tiranossauro Não havia fósseis nos sedimentos imediatamente abaixo da divisa O que levou muitos a argumentarem que os dinossauros estavam extintos muito antes do impacto do asteroide Mas uma pegada recentemente descoberta no Novo México parece indicar que os dinossauros ainda estavam lá Essa é a camada que tem as trilhas mais jovens dos dinossauros Elas tem só 37 centímetros, mais ou menos Abaixo desta camada de irídio Ela podia ter cerca de mil anos ou menos E o que ela indica é que os dinossauros dessa região que deixaram pegadas nessa superfície viveram até o último minuto Não morreram lentamente durante centenas de milhares ou milhões de anos antes do evento do KT Eles sobreviveram até o último momento, se quiserem Seu tiranossauro Rex continuou por aqui até o último momento Então ele testemunhou um dos mais devastadores eventos que o mundo viu Um holocausto ambiental que nem os mais fortes de todos os dinossauros conseguiu sobreviver As terras íngremes revelaram alguns de seus segredos Mas muitas perguntas continuam Escondidos em algum lugar destes desfiladeiros existem mais pistas da vida feroz e da morte misteriosa da criatura mais poderosa que já andou sobre a terra Falou Corrado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A seguir, natureza em destaque, o mundo natural. Tchau.